Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal muito obrigado você está aí com a gente há tanto tempo aqueles que chegaram agora que são novos vamos aí analisando o canal se se gostar se inscreve ativa o sininho e no final se achar que o vídeo foi legal deixa o seu like para dar uma moral para o canal tá bom hoje eu vou passar para você gente como instalar uma fechadura gente aqui gente vou passar um passo a passo para você legal aqui é uma porta onde o o patente é reciclado a porta eu comprei nova e sempre ela vem sem a fechadura a não ser que a gente peça para o março dentro da loja ou a fechadura mas como aqui eu já tinha esse esse patente portal marco assim como você quer na sua cidade como chama vou falar um pouco rápido né por vir não ficar muito longo que já já nós começa o trabalho o vídeo vai ser muito longo então segura aí não desliga não que o vídeo é legal mas é um pouco longo senão não tem como passar todos os passos e o meu intuito é que você aprenda mesmo que você consiga fazer o seu trabalho como eu tenho aqui um batente já usado e já tem a perfuração então eu pedi sem aqui a fechadura a tranca e também para poder mostrar para vocês tá bom então vamos lá como é que se faz primeiramente primeiro passo vamos prezar vamos prezar de broca gente brocas aqui para fazer a perfuração não vamos prezar de um martelo não vamos prezar de chá de fenda treina um lápis de carpinteiro ok luvas formão gente uma uma tipo a marrequinha de madeira para bater gente e nós vamos prezar de uma bela furadeira gente para poder trabalhar com esse com com essa porta eu aqui tenho aqui hoje para me ajudar uma uma furadeira de impacto gente também para a fusadeira gente aonde ela é a bateria gente aonde eu não preciso mais trabalhar com extensão gente eu só carrego aqui lembrando que se você tiver duas ferramentas dessa marca aqui da enrio gente você pode levar só uma bateria ela é ela sai você pode usar em outra ferramenta gente isso é muito legal sem contar que eu posso deixar na obra e trazer só a bateria para casa se causa na obra não tiver energia gente então isso é muito bom gente você tá trabalhando faltou força gente então você não vai ficar no prego lembrando temos que sempre ter uma de reserva para como descarregar ter a outra ok então gente essa bateria aqui essa ferramenta aqui ela é uma uma te de HD 18 lis li li solto gente é uma nós vamos já testar aqui para nós ver a facilidade gente o primeiro passo vamos lá para o primeiro passo você vai pegar aqui a tranca gente como aqui já tem um perfuração lembrando essa tranca ela vem com aqui com um pivôzinho onde você faz isso aqui ó ela vem para esse lado aqui e você muda de posição ó você você muda essa aqui eu já mudei ó então eu vou querer aqui nesse local mesmo ok aqui é muito bom para quem não conhece é lógico que todo marceneiro todo carpeteiro conhece que é isso mas quem trabalha quem nunca quem nunca lutou com fechadura que nunca colocou uma não vai saber lembrando que meus vídeos é exclusivamente para quem não tem conhecimento aqueles que quer que já é marceneiro carpeteiro quer ficar com a gente seja bem-vindo tá bom mas não tô aqui para ensinar carpeteiro não então você travou aqui ó ela travou aqui e o céu a sua não sai mais a sua marcene tinha pronto tô aqui gente olha só vamos lá como aqui ó já tem uma fechada já tinha uma fechadura eu vou usar aqui ó essa perfuração então eu vou colocar aqui certinho aqui na perfuração legalzinho gente e aqui ó eu vou fazer aqui ó certinho aqui ó vou regular aqui e vou fazer um risco aqui ó fiz um risco aqui outro aqui gente tudo muito rápido para ouvir não ficar longe agora eu fecho aqui a minha porta vou colocar aqui ó certinho aqui no risco se o risco está aqui eu vou fazer outro risco certinho aqui ó para mim não furar errado agora gente eu vou vir aqui certinho aqui ó no que eu furei aqui ó olha o que eu risquei aqui eu vou riscar aqui também ó riscar aqui em cima pronto risquei aqui certinho porque eu risco estava aqui né agora eu vou riscar aqui aqui eu venho muito fácil rapidamente eu viro aqui gente e eu vou medir aqui certinho então vocês pegam aqui a trena e vocês medem aqui o centro ó vocês medem aqui a trena o rapaz vai fumar aqui direitinho aqui aqui deu aqui certinho então você vai riscar o centro certinho aqui ó aqui tá um pouco escuro peguei aqui a trena risquei certinho aqui o centro legal aqui em cima também olha só vou pôr aqui desse lado aqui ó para ficar o meio certo ó então vou riscar aqui certinho no meio então certinho você mede a largura da sua porta você vai fazer um risco mesmo no centro que no caso gente aí você vai pegar aqui o parafuso você viu que o centro do parafuso aqui ó tá um pouco escuro não vai dar para você ver mas eu venho aqui então eu já regulei aqui o centro certinho ó o meio da porta então eu vou fazer isso aqui ó risquei aqui ó certinho aqui aqui em cima certinho regulei certinho aqui o centro legal muito bom então eu vou fazer isso aqui ó ó vou riscar aqui ó vou riscar aqui e vou riscar também do outro lado vocês vão já ver como é que fica olha gente muito legal então muito obrigado vocês aí que estão me assistindo gente lembrando gente todo dia quase todo dia tem um vídeo às sete da manhã e outro às sete da noite então aqui gente ó o risco mais forte olha só então aqui ó eu fiz os riscos aqui vai vai ter aqui o nosso espelho aqui esse espelho vai ter que estar embutido então eu fiz um risco mesmo no centro aqui que aqui é onde eu vou cortar onde eu vou fazer a perfuração então é muito fácil então eu vou vir aqui ó coloquei aqui certinho aqui agora ó então a minha perfuração vai ser nesse espaço aqui ó nesse espaço aqui certo ó então a minha perfuração vai ser nesse espaço aqui para cima aqui ó aqui embaixo e aqui também ó ó a minha perfuração vai ser daqui para cá esse espacinho aqui vai ser esse espacinho aqui do espelho onde eu vou fazer a minha a minha fixação do parafuso vamos lá tá bom olha só eu tava usando aqui uma trena já um pouco usado aqui e o meu câmera falou que eu tinha uma trenazinha da enra que mandou para mim também ó novinha então aqui ó você vai medir aqui ó deu 1,8 aqui no centro certinho e se eu mudar também aqui ó 1,8 até quase 2 centímetros então deu 1,8 o centro aonde eu vou fazer isso aqui ó aqui eu peguei gente isso aqui ó eu peguei aqui uma uma broca ó só peguei aqui uma broca um pouco mais larga do que esse cubo aqui que é o que vai para mim ó ok então eu vou pegar eu vou usar isso aqui ó eu vou usar esse essa linha aqui para me furar ok aqui gente como a minha como essa furadeira ela é uma furadeira bem assim bem legal mas ela não tem o marcador de broca aquele alongador aonde você pode alongar a minha outra tem ok então eu vou eu vou fazer isso aqui ó eu vou pôr aqui a nossa como é que diz eu vou fazer isso aqui ó eu vou pegar aqui a profundidade ó então a minha olha só eu vou ver aqui ó a minha profundidade de 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 perfuração é essa aqui então vou medir aqui deixei meio centímetro de folga e aqui gente eu vou passar aqui passar o que aqui vou passar uma fita gente olha só esse aqui é mais um macetezinho ó então agora assim quando essa fita que estiver chegando na madeira aí eu posso parar porque é sinal para mim não furar um uma perfuração bem longa e outras finas tá bom então essa fitinha aqui vai ser muito legal vamos lá agora aqui ó eu vou usar isso aqui ó eu vou usar esse ela vem com esse adaptadorzinho aonde eu ponho ela aqui ó para parafusar certo e como é que diz e eu posso aqui e eu posso aqui encaixar aqui ó a minha a minha broca então então já sei vou começar aqui a minha a minha perfuração quando quando chegar no negris quando chegar nessa fita aqui é aonde eu tenho que parar tá bom olha só a minha primeira perfuração eu tenho que pôr meio centímetro centímetro só dessa linha para baixo porque para essa linha aqui passar um pouco por fora aqui ó porque eu não posso fazer a perfuração só nesse tamanho tem que vir um pouquinho para cima para ficar folga ok então deixa eu pôr meio as duas para nós começar o serviço pois então tudo preparado vamos lá olha olha só faz uma coisa ó tava escuro né agora ela tem LED aí ó olha só chegou na fita então é é a hora de eu falar aqui é o meu limite ok agora eu vou furar outro aqui embaixo do mesmo jeitinho aonde vou eu vou pôr quase na linha porque essa essa perfuração aqui é o tamanho da fechadura essa perfuração tem que ser um pouquinho maior então vou pôr um pouquinho longe da linha então vou aqui ó só com a mão aqui ó ó não preciso por força só só que de boa aqui ó vamos lá o que que acontece gente essa máquina aqui ó ela é muito boa para quê para você ir para apartamento apartamento aqui ó se for para apartamento não precisa levar mais de extensão não precisa mais de nada você leva só a maquininha gente dentro da mochila você faz o seu trabalho antigamente tem que levar 25 metros de extensão às vezes não tem 220 as vezes ela é mais de 20 agora não você leva bateria carregada e é só show de bola e vamos lá e aí Então eu furei os dois primeiros buracos Um pouquinho maior aqui E aqui embaixo também Tá um pouquinho maior aqui embaixo Então aqui eu vou ter fogo Tá um pouquinho maior Agora gente, um fator importante Pra vocês que não tem experiência Vocês vão deixar um pouquinho só aqui E vocês vão marcar aqui Aí vocês vem aqui Um pouquinho só marca 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 aqui Então não vai dar outra Então você faz assim Você marca um pouquinho mais pra cá Pra você dividir Pra perfuração não ficar muito longe Então você vai saber que aqui no meio Você vai ter Então você vai furar aqui e vai sobrar um pouquinho Então essa perfuração aqui Não vai dar certo Então você tem que dividir Pra ficar um pouquinho maior Então no caso aqui Eu vou baixar mais um pouquinho Vou enlarguecer mais um pouquinho aqui Larguecer mais um pouquinho Aqui bem mais forte Mais um pouquinho aqui embaixo Mais um pouquinho Aqui embaixo Pra quê? Pra não ficar um lugar Marra aqui embaixo Quer ver agora? Então aqui vai ficar legal Depois eu tenho que ficar com formão Se eu furasse bem justinho Aí daria certinho Mais uma, duas, três, quatro perfuração Com essa aqui seis O certo é seis perfuração Só que aqui eu furei um pouquinho mais pra baixo Então vai sobrar um pouquinho Então aqui eu vou dividir aqui o meio certinho Aqui agora E vou riscar Aqui vai uma Aqui no meio Eu certinho Vai outra Agora aqui eu fiz todas as perfurações Você viu só? Sobrou um pouquinho Porque como eu falei Eu furei meio certinho pra cima E meio pra baixo Pra me dar uma folga Aqui no meio Sobrou um pouquinho Mas é mais fácil Eu tirar agora com formão Essa parte que sobrou aqui Do que se eu deixasse bem apertadinho Sempre a gente sofre Quando fica apertadinho Então gente Essa máquina aqui Essa máquina da Erra aqui Tá ajudando a gente demais gente Ó Beleza Então é muito bom gente Vou deixar o site aqui da Erra aqui embaixo Sem vocês se interessarem pra essa maquininha Aqui cabe uma mochila gente Pra qualquer lugar Se ele trabalhar com maçonaria Pra porta Isso aqui gente Essa aqui vai me acompanhar agora Essa aqui pra onde eu for agora Ela está comigo Pra me trabalhar Na minha Como é que diz Eu tinha que levar a extensão Eu tinha que levar Uma ferramenta bem grandona Pesada Agora essa aqui é levinha Deve pesar o que? Uns dois quilos Mais ou menos Então Tô suave agora Tá bom? Vamos lá pro nosso trabalho aí Então aqui agora Aqui agora eu vou devagarinho Eu ainda não vou pegar no risco Eu vou tirar aqui certinho Na perfuração Vou um pouquinho devagarinho Não mato muito forte não pra lá Ó Vou certinho aqui Mesmo que tenha ficado aqui um pouco Um pouco largo gente A madeira Geralmente As madeiras que vem agora É de pino Geralmente Ó Então é facinho Olha só Quase pronta Eu vou só assim Ó Ó Então eu vou tirar Não tem mais E aqui eu vou testando Aqui pra ver Se tá ficando legal Ó Por enquanto Se tá ficando bom Vamos lá Olha só Então aqui você vai tirando Devagarinho Certo? De uma forma legal Aí vai testando Então aqui Aqui ó Deu certinho aqui Certinho aqui Na marcação que eu fiz Tranquilo Legal Aqui tem a perfuração Então Depois Agora eu vou pro espelho Aqui eu regulei Direitinho Agora aqui eu vou Fortalecer gente O nosso risco Pra o espelho Nós vamos cortar aqui O espelho Da Nós vamos tirar aqui Aqui ó Marquei bem forte Aqui agora Ó Nós vamos Tirar aqui Bem forte aqui Porque esse espelho Gente Você vai ter que cortar aqui Ó Deixando o risco Ó Tá aqui o espelho Então você vai fazer isso aqui Ó Você vai cortar aqui O espelho aqui ó Sempre com essa parte Chanfrada pra cima Ó Pra cima Certo? Então você vai aqui ó Pra lá assim Pra ficar retinho Então aqui ó Aqui ó Então você vai aqui Levezinho aqui ó Deixando o risco Gente aí ó Não tira o risco Você vai ó Todinho aqui Legal Pra ficar bonitinho Ó Todinho Tá bom? Ó Todinho Aqui em cima você pega aqui ó Certinho aqui ó E bate ó Ok ó Nunca tira o risco Porque o risco Tá por fora da Tá por fora da Como é que diz? Por fora da Do espelho Ó Todinha assim ó Ok? Agora aqui de leve Bem devagarinho Você vai dar um toquezinho ó E vai fazer isso aqui ó Cuidado pra você não bater E não ir até lá em cima Então você vai tirar um pouquinho aqui ó Um pouquinho aqui Tira assim ó Devagarinho Sem pressa É um vídeo legal pra vocês ó Então vocês vão aqui ó Aqui você vai devagarinho ó Ó Bem devagarinho Isso aqui é pinos Então aqui agora você vai Você faz assim ó Você pega aqui ó Ó Devagarinho aqui ó Ó Devagarinho segurando o formão ó Ó Pra a gente ter um pouquinho de prática Então vocês que vão fazer É bom vocês verem Sempre assim ó Agora vocês esquecem aí A marreta, o martelo Esquece tudo Vem com a mão mesmo Com a palma da mão aqui ó Ó Com a palma da mão Ó Com a palma da mão Vocês verem aqui Aqui do mesmo jeito aqui ó Agora ó Agora com a palma da mão Pra ir devagarinho Ok Ó Devagarinho Aqui ó Vocês seguram aqui ó E vão guiando devagarinho aqui ó Guiando bem devagarinho Com a pontinha Com a pontinha aqui De nada aqui ó Com cuidado Pra não vir pra cá ó Ó Bem de levinho ó Formam bem amoladinho ó Entendeu ó Então vocês ó Aí depois Vocês fazem isso aqui ó Você pega aqui o dedo aqui ó Põe aqui ó Põe aqui ó Rapaz Vai mostrar um pouco escuro aqui ó Então vai mostrar aqui Então vocês vêm aqui ó Ó Vem assim Todinha assim ó Tirando bem devagarinho Ó Usem o núcleo Cuidado com a mão aqui embaixo Pronto Se caso você for bater ó Bate bem de levezinho assim ó Ó Bem de levezinho Ó Ó Só Ó Pra cima ó Ó Bem de levezinho Ó Pra não ter força ó Bem de levezinho ó Ó Pra não romper a barreira ó Ó Mesmo aqui também ó Vai bater Bem de levezinho ó Agora aqui ó Chegou a hora Então você vai fazer assim ó Ó Você pegou quase tirando aqui ó Você vai fazer assim ó Ó Aí corta todinha assim ó Ó Devagarzinho ó Devagarzinho ó Sem bater ok ó Ó Aí cortando aqui ó Pra ficar bem retinho ó Você vai aqui ó Aí você vem aqui ó Só assim ó Tirando bem A claridade daqui tá um pouco ruim gente Não sei se dá pra vocês ver Agora aqui ó Você raspa aqui ó Ó Você raspa Aqui ó Ó Ó Aqui o risco todinho aqui ó Então eu vou fazer assim ó Só com a mão aqui ó Ó Ó como o pino é fácil Então eu vou tirar aqui ó Então eu vou tirar aqui E vou vir aqui ó Quer ver ó Vai sair legalzinho aqui ó Ó Ó Saiu ó Certo? Entendeu? Pra ficar certinho tem que ser assim ó Ó Viu ó Olha só Então eu vou vir aqui ó Ó Vou tirando aqui ó Certo? Aqui tá aqui o risco ó Você tá vendo aqui o risco né ó Então eu vou vir aqui ó Que não dá nem pra mostrar que Tá Tá com a claridade Então você vai vir aqui ó Tirando certinho aqui ó É assim gente Com muito carinho ó Certo? Com muito carinho Pra você que tá começando agora Então tem que ir devagarinho Ó Olha aí ó Pra poder Com forma muito bom Aí depois você dá aqui uma Ó Vai com a pontinha aqui ó Essa pontinha bem levezinha aqui ó E vai tirando aqui ó Tirando aí ó Você vê ó Até ficar Até caber certinho Você vai testando Ó Tirei aqui ó Então eu vou vir aqui agora E vou testar Pra ver se tá cabendo aí ó Olha viu ó Combe certinho aqui ó Ó Isso aqui ficou certinho Ok? Então está legal aqui ó Muito bom Tá vendo aí ó Então ficou certinho Se você for com muito carinho Aqui teve uns cantos Que não ficou certinho Perfeito Que nem aqui ó Aqui embaixo não ficou perfeito Porque eu fiz mais rápido Mas aqui ficou certinho aqui ó Então ó Colou certinho ó Vocês vêem aqui ó Tá certinho aqui ó Maravilha Agora vamos fazer isso aqui ó Olha só Então eu vou pôr certinho aqui ó Não tá cortado no espelho Certinho Eu coloquei aqui Aí aqui eu venho aqui ó Vou fazer aqui ó A marcação aqui E vou fazer a marcação aqui gente Pra poder a gente conseguir Fazer o nosso Como é que diz Pra nós pôr a nossa fechadura Uma coisa que você tem que ver Que aqui ó Eu fiz uma marcação aqui né Mas eu tenho que ter Pôr o miolo ó Porque aqui Vai uma perfuração aqui E a outra vai vir até Até que assim Então você vai marcar aqui ó Vai marcar aqui assim ó Que a perfuração vai vir quase até aqui Então essa perfuração Ela vai vir daqui até aqui assim ó Essa perfuração Ela vai vir assim Por quê? Porque ó Eu marquei aqui ó Marquei certinho aqui Marquei aqui em cima Ok? E marquei aqui certo? Marquei aqui ó Então daqui pra baixo Vai vir mais outra perfeição Perfeição Marquei aqui Então aqui vai ter que ter outra Uma perfuração aqui E outra aqui Lembrando que você tem que dar um descontinho De pouquinha coisa Você pode furar aqui mesmo ó Fura aqui mesmo E aqui ó Fura uma perfuração aqui E outra aqui Muito cuidado Pra não estragar o outro lado Tá bom? Se você quiser marcar o outro lado também aqui ó É muito importante Você vem aqui A mesma coisa que eu fiz Marca o outro lado Pra você furar Esse lado aqui Por aqui E o outro pra lá Nunca queira furar Os dois lados De uma vez só Furar daqui pra lá Então você vai marcar desse lado E vai marcar aqui também ó Do jeito Do jeito que eu falei Você vai marcar aqui também Do mesmo jeitinho aqui ó Ok? Ó só Então aqui ó A mesma coisa Marquei aqui ó Vou tirar aqui a mão na frente Marquei aqui Marquei aqui E aqui também E aqui também outra perfuração Ficou do mesmo Do mesmo Um buraco aqui E o outro vai vir aqui ó E o outro aqui assim Então duas perfurações Uma Duas Três Agora eu vou pro outro lado Olha só Fui aqui a perfuração de cima As duas de baixo Do mesmo jeito Eu fiz aqui do outro lado Aqui também Fiz também as duas também Ok? Olha só aqui Coloquei a fechadura já No local Vou pegar aqui ó E vou pôr o espelho certinho aqui ó Vou pôr aqui Aqui também ó Pra vocês verem ó Coloquei esse aqui Desse lado aqui ó Encaixei aqui Legal Então vamos pro outro lado Agora aqui eu venho aqui Põe aqui também ó Legal Vou colocar aqui ó Vou certinho aqui Aqui eu vou pôr o preguinho Pra regular E aqui eu vou pôr o outro Negócio aqui ó Agora eu vou pôr aqui a outra Lembrando Você tem que ver Que tem um que tem uma rosca Então o que tem a rosca É sempre o último Certo? Então vamos pôr aqui ó Regulei aqui Legalzinho aqui Pronto Aqui tem um plástico Que é opcional Aqui esse plástico Vem pra quando for Passar verniz Não manchar Tá bom? Aqui já saiu um pouco Beleza? Agora aqui Havendo encaixado aqui Os dois Aí tem aqui esse parafuso Você vai Pôr aqui Regular certinho Olha só Antes Anterior Tem que pôr essa borrachinha aqui ó Essa borrachinha aqui Ela vai servir pra que O ferro não dê de encontro Com o espelho Ela vai servir aqui Como uma proteção Pra não ficar Encostado no espelho Ok? Olha só Então aqui ó Pra fuzer Tem que ter muito cuidado Gente Pra não Pra não Porque pra não Dar rotação muito forte E não estourar Instalamos aqui A nossa fechadura Nossa tranca Então aqui ó Então aqui não tá com o espelho Olha ó Ó Tá sem o espelho Deu certinho Na perfuração que tinha Ok? Então agora a gente vai Pôr o espelho Olha só Maravilha né? Então a porta Não precisa bater muito Ó Tem que fechar aqui ó Ok? Então é isso aí ó Agora aqui ó Eu vou regular o espelho aqui ó Esse espelho Como ela já tava pronto Esse espelho aqui gente É o do batente Então Eu vou regular aqui Pra ver se dá certinho lá Então eu vou Eu vou parafusar aqui ó Nas perfurações que tinha Antiga Como eu marquei por ele Vamos ver se dá certo Porque aqui já tem A perfuração Ok? Então vamos lá E aqui eu vou Usar aqui agora A minha parafusadeira Gente Pra gente poder Parafusar Essas partes Menorzinhas Ó O bom que ela vem Ela também tem LED Ó Viu? Essa aqui sim ó Chegou aí Tá bom Olha só aqui ó Então ó A porta tá legal aí ó Então ficou Olha só Fechou Agora eu vou Para o espelho Gente Eu não vou Para o novo Eu vou Para o espelho Antigo Que era desse Patente Ok? Depois eu Quando eu Vou parafusar E depois eu vou Mostrar pra você aqui Vamos ver se Se via Vamos testar Pra ver se ele serve No mesmo lugarzinho Que era Agora aqui ó Eu vou Pôr certinho aqui Ó Aqui é certinho Nesse risco Então eu vou pôr Certinho aqui Eu vou lá gente Pra mim saber aqui A dimensão Então eu vou pular assim Agora E depois eu vou Eu vou Ver o quanto Que vai sobrar aqui Então aqui eu vou Vim aqui Coloquei aqui ó Então Ela foi aqui ó Então aqui eu já sei Então eu encostei aqui Eu sei quanto que vai sobrar aqui ó Então eu vou riscar aqui Certinho aqui ó Pra nós ver com o nosso lápis aqui ó Olha só Aqui eu tranquei a porta Tranquei a porta E aqui vai ficar aqui Então eu vou regular Certinho aqui ó E vou fazer assim ó Vou escorar aqui com Com Aqui com Aqui ó Vou escorar aqui Vou apertar bem aqui ó Então eu vou riscar aqui ó Vou riscar certinho aqui ó Risquei aqui ó Pra nós ver aqui Agora Eu tiro tudo aqui ó Tirei aqui Então eu vou saber ó Que vai sobrar Isso aqui pra fora Sobrar aqui Dois milímetros e meio Pra terminar Então agora vai ficar fácil Ó Eu vou vir aqui Vou regular certinho aqui Dois minutos e meio Aqui pra fora Aí eu vou saber Se os parafusos Vão dar certinho aqui ó Na realidade Os parafusos ó Então ó Dois minutos e meio Então os parafusos aqui Não vão dar certo Calma aí A perfuração é aqui Certinho ó Essa aqui é a perfuração Certinho aqui E aqui não tá sobrando nada Então aqui ó Vou ter que fazer outra perfuração Vou ter que arrumar Pra poder dar certinho aqui ó Ok Olha só Então eu vou começar aqui O espelho ó Aí eu vou aqui Usar a minha lanterna aqui ó A lanterna aqui legal Pra clarear aqui ó Pra mim poder trabalhar aqui agora Olha só meus amigos Chegamos ao final Terminando aqui ó Espero que tenha sido Um bom conteúdo Espero que pra vocês Tenha sido proveitoso Olha só gente Vamos prestar atenção A porta como é que ficou aí ó Ó O importante É ficar assim ó Ó Calma aí Olha só ó Ó Entendeu Entra Chegou ó Ó Olha só mais uma vez Não é possível Que com a porta dessa Você não deixe seu like Olha só Olha ó Fechou aqui ó Legalzinho aqui ó Maravilha Vou abrir ó Ó Então Foi um vídeo meio longo Mas eu acho que vale a pena Não vale tão assim Espero o seu like Espero que você Deixe o seu like aí pra nós Pra fortalecer o canal Olha só gente Indique pros amigos Que muita gente Tem problema com porta Tá bom Que a nossa É maneira Chegou pra resolver Problema mesmo Ó só ó Entendeu Foi Tchau tchau Um abraço gente Até logo Até o próximo vídeo E aí Tchau Tchau